Vamos lá então, gente, vamos falar da reportagem principal do dia, uma exclusiva aí do site Metrópolis, vamos ler aqui, dar o devido destaque para essa matéria muito interessante, a farra aérea do clã Bolsonaro, vamos ler aqui, vou aumentar a letrinha para todo mundo ler junto comigo, vamos lá. Uma família Bolsonaro usou e abusou de aviões da FAB para cumprir compromissos privados e agendas políticas que nada tinham a ver com o governo, mensagens inéditas mostram militares do GSI tendo que se virar para encaixar as demandas de Michele, Carlos e Jair Renan Bolsonaro nos planos de voo de aeronaves oficiais. Gente, essa live merece, mandem superchats, mandem perguntas, a gente tira as dúvidas de vocês, faz as pesquisas e a gente precisa que vocês financiem aqui o nosso trabalho. Pastores e amigos da família aparecem nas listas de passageiros até a cachorra, a cadelinha de Eduardo Bolsonaro embarcou em um dos voos. A certa altura, oficiais encarregados de organizar as viagens se mostraram preocupados com os abusos. Reportagem do Arthur Guimarães, vamos lá. Lista de passagens mantidas, até então sob sigilo, em um conjunto de mensagens internas obtidas com exclusividade pelo Metrópolis mostram que, durante o governo Bolsonaro, a então família presidencial usou aviões da Força Aérea Brasileira para participar de eventos privados como cultos religiosos e para transportar amigos, parentes, pastores e até um cachorro de estimação da familícia. Olha eles lá no aviãozinho da FAB. Voando em uma zona cinzenta das regras que regulam os voos oficiais, as frequentes demandas do clã por jatinho chegaram a preocupar os próprios militares envolvidos nessas missões. Com base nos dados oficiais do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República, relativos aos quatro anos em que Jair Bolsonaro esteve no Palácio do Planalto, a reportagem mapeou mais de 70 viagens da família, todas feitas sem que o próprio Bolsonaro estivesse a bordo. Foram 54 voos da então primeira-dama Michele Bolsonaro, 10 do vereador Carlos Bolsonaro Carluxo e o filho 02 do agora ex-presidente e 7 de Jair Renan Bolsonaro, o 04, o filhinho caçula deles. Mensagem enviada ao organizar uma das missões religiosas de Michele destacam que seriam necessários na ida, 14 lugares. Aí tem o diretor aqui do DCEV. Sobre o voo da primeira-dama precisamos solicitar um avião de 14 lugares na sexta-feira e um de 12 lugares na segunda. Para além de informações sobre essas viagens, como detalhes de deslocamento e as listras detalhadas de passageiros convidados, mensagens de um grupo de WhatsApp usado como canal oficial de comunicação pelos funcionários do GSI encarregados de providenciar os jatinhos revelam que os pedidos eram tratados como verdadeiras ordens, tudo sob a coordenação de altos oficiais das Forças Armadas que chefiavam o setor. Michele vai à igreja. Um exemplo que desafia os limites da legislação e da falta de zelo com dinheiro público está nas viagens feitas por Michele Bolsonaro para participar de cultos religiosos. Olha lá. É lá na igreja Batista... Não, não é na Batista Atitude. Não, é na Batista Atitude, tá certo. Após usar o avião da FAB cujo o preço da hora do voo gira em torno de R$ 17 mil, Michele ora com o pastor Josué Valandro, no Rio de Janeiro. No material é o registro de pelo menos três viagens com esse propósito, sem que houvesse nenhum outro evento oficial com divulgação pública que justificasse o deslocamento da primeira-dama. Michele pedia jatinhos da FAB para voar de Brasília para o Rio de Janeiro, onde gostava de frequentar os cultos de uma igreja evangélica na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. E ela não ia sozinha. Normalmente os aviões oficiais levavam ainda vários convidados da primeira-dama. Comunicamos que a primeira-dama irá ao Rio de Janeiro participar como voluntária do evento Vida Vitoriosa da Igreja Batista Atitude. Para essa atividade solicitamos verificar a possibilidade de apoio do transporte aéreo. Informamos ao PD irá acompanhá-la de mais dez pessoas no voo de ida e oito pessoas no voo de retorno à Brasília. A mensagem oficial entre os militares do GSI deixa claro o propósito de uma viagem de Michele partindo de Brasília. Participar de um evento da Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É o caso de uma demanda de junho de 2019. Obrigado, querida Elane do Nascimento. Um real aqui, gente. Faltam 49. Muito obrigado a todos que nos ajudam. Como voluntária de um evento chamado Vida Vitoriosa na Igreja Batista Atitude, frequentada por ela desde os tempos em que morava no Rio. A primeira-dama voaria acompanhada de mais dez pessoas na ida e oito na volta. O pastor capeta, vocês lembram dele, né, gente? Tem corte aqui no canal, inclusive. E a amiga do cartão a bordo. Missão dada, missão cumprida. No dia 28 de junho, um avião da FAB decolou da base aérea de Brasília com destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ao lado de Michel estava o pastor Francisco de Assis Castelo Branco, um antigo amigo da família. Olha ele aí. O jato usado na viagem foi um Embraer 135 com capacidade de 14 mil passageiros, desculpe, 14 mil, e cuja hora de voo costuma custar 3,5 mil dólares, ou 17 mil, numa conversão direta. Alçado à condição de passageiro VIP, Francisco, que chegou a organizar um jejum em nome do clã Bolsonaro, viria a ganhar cargos no governo Bolsonaro. Ele é casado com uma amiga de Michele, que também foi nomeada na presidência da República e costuma viajar com frequência na companhia da então primeira-dama. O filho do casal também aparece nas listas de passageiros, assim como outras crianças levadas pelos demais convidados. A época da viagem para o compromisso voluntário de Michele, o pastor não ocupava nenhum cargo no governo. Ele só foi nomeado no ano seguinte. Em reportagem publicada no Metrópolis no início deste ano, que é essa matéria aqui, gente, que é maravilhosa. Essa matéria aqui. Os Segredos da Alvorada. Eu vou trocar o link aqui um minutinho e a gente já volta para a leitura desse. Os Segredos da Alvorada. É muito boa essa matéria. Francisco aparecia como uma espécie de capataz da primeira-dama no dia-a-dia do Palácio da Alvorada, do qual passou a ser administrador. Apelidado de pastor capeta, ele era alvo frequente de queixas de funcionários, que chegavam a relatar episódios nos quais se sentiam assediados moralmente. Olha aí a amiga da Michele, Rosemary Cardoso Cordeiro e Michele Bolsonaro, unidas nas páginas do inquérito da PF e na lista de passageiros sigilosa do GSI. No voo estava ainda a funcionária do Senado, Rosemary Cardoso Cordeiro, amiga pessoal de longa data do casal Bolsonaro, que conforme revelou a mesma reportagem, emprestava a Michele um cartão emitido em seu nome, cujas faturas eram pagas em dinheiro vivo pela equipe do Tenente Coronel do Exército, Mauro Cid, ajudante de ordens do então presidente. O Esquadrão Especial. Para deslocamentos como esse, costumavam ser usadas aeronaves da frota do GTE, o Grupo de Transportes Especial da FAB, que serve a ministros do governo e outras autoridades. As viagens solicitadas pela família eram encaixadas no quase sempre tumultuado roteiro organizado pelo setor, que atende ainda a cúpula do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Olha aí. As outras viagens de Michele Bolsonaro para participar de eventos evangélicos no Rio ocorreram nos dias 22 de fevereiro e 10 de maio de 2019. Em agosto do ano passado, Michele usou um avião da FAB para participar em Belo Horizonte de uma celebração em homenagem ao pastor Márcio Roberto Vieira Valadão, pai do então pastor André Valadão. Olha aí, que nos últimos dias ganhou as manchetes por incitar fiéis a matarem as pessoas LGBTQAP+. O próprio Bolsonaro participou do evento, mas viajou à capital mineira em outra aeronave. Olha aí o Valadão. Michele e ex-presidente voaram com um avião da FAB até Belo Horizonte para ver o culto do pai do André. Nessas viagens, a então primeira-dama não estava acompanhada do presidente. Foram voos exclusivos para compromissos dela. Olha que absurdo, gente. Mandem superchats para a gente manter aqui a live. Dos 54 voos de Michele que constavam no levantamento, 33 apresentavam uma finalidade vaga, sem indicação dos eventos dos quais ela supostamente iria participar. Nesses casos, os documentos apenas listam as aeronaves que decolariam em apoio a Michele Bolsonaro ou estariam à disposição do presidente em missões ou envolvendo a primeira-dama. Em dois trechos... Só fazer uma coisa aqui antes de seguir, gente. Em dois trechos... Espera só um pouquinho... Um, dois, três. Pronto. Vamos lá. Em dois trechos, uma viagem de ida e volta para São Paulo em 21 de setembro de 2019, o GSI declarou como motivo uma visita a uma entidade e uma agenda privada, sem dar mais detalhes. A planilha registra ainda viagens para cidades como Cuiabá, Manaus, João Pessoa, Belo Horizonte, Roma e Londres. Obrigado, querido José Suns. Já mandando aqui uma contribuição para a gente. O José Suns, que é membro aqui do nosso canal, ajuda no nosso trabalho necessário. Muito obrigado, meu querido. Estou muito feliz de vocês estarem ajudando a gente a manter aqui o nosso trabalho. Estou vendo aqui os membros, gente. Tivemos uma pequena queda dos membros. A gente precisa de mais membros aqui no canal. Quem puder dar uma membresia de presente, eu agradeço muito para a galera ver o nosso curso de jornalismo, para mais pessoas poderem acompanhar e realmente prestigiar aqui o nosso trabalho. A gente precisa da ajuda de vocês para fazer tudo direitinho, meus queridos. Vamos lá. Vamos seguindo para todo mundo ficar bem informado. A preocupação de quem recebia as ordens. Nas conversas de WhatsApp entre os próprios militares que serviam à presidência, eram comuns intervenções que denotavam preocupação com a rotina de voos solicitados pelo clã Bolsonaro para atividades privadas e com amigos a bordo. Olha lá. Boa noite, família Ota, maloca cerrada. Para pensar a seguinte frase. As mesmas coisas feitas por outras pessoas. Por favor, vejam a reportagem de baixo. Temos que nos prevenir, temos que prevenir o presidente e a FAB da história de se repetir. Filho de Lula e mais 15 pessoas pegam carona em avião da FAB diz jornal. Filho do presidente não pega carona. Ao preparar a viagem de Jair Renan, um dos militares demonstrava preocupação ao comparar o pedido com escândalos de outros governos. As mesmas coisas feitas por outras pessoas. Filho do presidente não pega carona.